O presidente americano Donald Trump confirmou neste sábado que os Estados Unidos planejam abandonar um tratado histórico de armas nucleares com a Rússia por Moscou ter violado o acordo. Trump participou de um ato de campanha em Nevada para as eleições legislativas, enquanto seu assessor de segurança nacional, John Bolton, estava em Moscou para se reunir com o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov. A Rússia violou o acordo. Ele está sendo violado há muitos anos. Não sei por que o presidente Obama não negociou, nem se retirou. E não iremos deixar que eles violem um acordo nuclear e saiam e produzam armas que a nós não é permitido. Fomos nós que ficamos no acordo e o respeitamos. Mas a Rússia não aderiu ao acordo. Portanto, iremos rescindir o acordo. O tratado de forças nucleares de alcance intermediário, o INF, na sigla em inglês, foi assinado pelo presidente Ronald Reagan em 1987. Os laços entre Washington e Moscou estão sob profunda pressão devido às acusações de interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016, assim como o apoio russo ao governo sírio na guerra civil síria e por seu papel no conflito na Ucrânia. Mas Washington busca o apoio de Moscou para encontrar uma saída para a guerra na Síria e exercer pressão sobre o Irã e a Coreia do Norte.